Sentindo saudade da roça, terra que era nossa, resolvi rever. Há tempos que eu não voltava, ao lugar que eu morava e que me viu crescer. Andar pelas verdes campinas, e a água da mina de novo beber. Mas confesso, quando lá cheguei, ao lugar que a infância passei, quase não pude reconhecer. Não havia mais os arvoretos, cheguei a ter medo da evolução. A paineira de tronco frondoso, estava em repouso debaixo do chão. Tergo d'água movia o monjolo, secou o seu solo com a devastação. E a madeira dos nossos corrais, com o fogo dos canaviais, só ficaram cinza e carvão. Nossa casa, meu primeiro abrigo, talvez por castigo nesta solidão. A varanda tinha desabado, somente ficou de pé o salão. Onde entrei pisando no entulho, talvez por orgulho do meu coração. Encontrei um quadro sem moldura, lá no prego da parede escura. Com a fumaça do velho fogão. Com o meu lenço tirei a poeira, então a primeira imagem surgiu. Era a foto daquela fazenda, que hoje as moendas da usina engoliu. E na sombra da velha paineira, foi a da carreira, na foto saiu. E meu pai em seu cavalo branco, na verdade confesso sou franco. Nesta hora meu pranto caiu. Apertando no peito o retrato, pressenti de fato meu pai e meus irmãos. Houve passos pelo assoalho, e o cheiro do alho invadiu o casarão. Pois mamãe fazia na cozinha, arroz com galinha, verdura e feijão. E a maninha com delicadeza, colocava o forno na mesa. Pra servir a nossa refeição. Parecia tudo real, que até senti mal de tanta emoção. Resolvi dali me retirar, e de volta pegar o velho estradão. E levando somente comigo, esse quadro antigo pra restauração. Muito triste voltei pra cidade, mas voltando a realidade. Vi que os tempos jamais voltarão. É madrugada, o silêncio morre lá fora. A noite esmarra com o clarão do dia por detrás da cena. A júri te chama companheira, vai deixando-me. Uma canção para o amanhecer seu cantar em cena. A natureza acorda primeiro no alto dos montes. E pouco a pouco os raios do sol vão envolvendo a terra. Quando amanhece a luz abraça o sertão em festa. A flor se abre no beijo da brisa perfuma as colinas. O João de Bairro entoa um canto na porta do abrigo. A seriema grita liberdade e alegra as campinas. A passarada fazendo algazarra na beira das fontes. A vida explode nas selvas, nos campos tudo se fascina. Quando amanhece o céu penetra nas gotas do ortalho. O sertanejo já está nos campos começando a lidar. Seu pensamento parte ao encontro de um amor distante. O infinito transforma em canção esta manhã florida. Sentindo o cheiro da folha molhada que se espalha ao vento. Transforma a terra e planta semente que alimenta a vida. Transforma a terra e planta semente que alimenta a vida. Transforma a terra e planta semente que alimenta a vida. Transforma a terra e planta semente que alimenta a vida. Se eu fosse um passarinho, teria voar no espaço. E pousar devagarinho nas rodinhas dos seus braços. Queria sentir seu carinho pra aliviar a dor que faço. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Depois que você partiu minha vida é sofrer. Me escreva sem demora que estou louco pra saber. O lugar que você mora também quero lhe escrever. Marcando pra qualquer hora um encontro com você. Você partiu me deixando na mais negra ansiedade. Sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. É um ditado muito certo quem ama nunca esquece. Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. Madrugada, contando os passos na calçada, brindando com a solidão. Feito eu, com esta paixão escondida, você me guarda em sua vida, e desse amor não abro mão. Não, feito eu, perdido pela madrugada, contando os passos na calçada, brindando com a solidão. Feito eu, com esta paixão escondida, você me guarda em sua vida, e desse amor não abro mão. Não. Será que você me procura por todos os bares? A gente tem que conversar. E pôr as coisas no lugar. Um amor que é tão bonito, bem maior que o infinito, nunca pode acabar. O seu orgulho é tão cruel. Desde que a gente se separou, já não sei nem quem eu sou. Tô perdido pela rua. Tô perdido pela rua. Me dê uma chance de explicar. Me dê uma chance de explicar o quanto eu amo você. Não é amor de carnaval. Não é amor de carnaval. O meu amor é real. Não é amor de carnaval. Você tem que entender. Não é amor de carnaval. Me dê uma chance de explicar. que sem você não é amor de carnaval. 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 O seu orgulho é tão cruel. Sem gosto amargo. Tem gosto amargo, feio ver. Desde que a gente se separou. Já não sei nem quem eu sou. Tô perdido pelas ruas. Feito um cão sem mono. Perdido não abandono. Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Tô querendo amar você Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo Vou de novo por meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão Quando a luz se apagada Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Com ela Com ela Com ela É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim Se ela não for cotó Canta Por favor Rapaz que eu não escuto Essas mãos apaixonadas A vontade de cair no choro Só não chora Que eu fico com vergonha De vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo por meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apagada Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apagada Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma feira Machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Tchau Tchau O RUCI FUGIU DO LAÇO 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 O BANÇO TOP OP- soils O RUCI FAUCI O ROLI FUGIU DO LAÇO Canta comigo essa moda, menino. Deixa só para nós, Eduardo. Canta comigo. Canta comigo. E agora estou em suas mãos. Eu sem você sou passarinho sem o ar. Sou como um rio sem o ar. Sou o verão sem ter calor. Meu amor, preciso, meu amor. Você marcou a terra e fogo meu destino. Eu sem você sou passarinho sem o ar. Sou como um rio sem o ar. Sou o verão sem ter calor. Meu amor volta pra mim. Preciso do seu amor. Meu amor volta pra mim. Preciso do seu amor. O que é isso, menino? O que é isso, menino? O garçom? Traz uma pia, um turreza, um festo barba. Traz um hiena também. Nós vamos cruzando. Tem um da feio. Obrigado, gente. Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, Romain, Romain Vamos cantar mais um Segurei que nós seguros de cá Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Segurei! E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Valeu! E que é isso, amigo? Me bateu palmas, amigo! Tem vento que curva a chuva pesada Tem curva de nível secando a enxonrada Tem curva de moça que assanha a moçada Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada Tem manga de blusa vestido de renda Tem manga e mangueira no quintal da fazenda Tem manga do eixo que roda a moenda Tem doce de manga pra comer de merenda Tem mão que comporta e cura a doente Tem mão de pilão que limpa a semente Tem mão generosa que dá um presente Tem mão de malandro que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o surfejar da canção Tem braço que arranca o fruto do chão Tem os braços de Deus protegendo a nação Temonia e eu conforme a nação Tem indigenciando a nação Legenda Adriana Zanotto Peguei a viola e cantei, contemplando a natureza No espelho d'água deixei, refletir minha tristeza O clamor d'água passa, saudade falando assim Sofre e chora coração, sua mágoa não tem fim No chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira No chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira Eu venho jogar nas águas, pedaços de amor desfeitos Que a ingratidão quebrou Aqui dentro do meu peito Não consigo entender O amor em que consiste Pois quem ama vive alegre E eu amo e vivo triste No chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira No chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens orelhas, usas brincos Tens boca, cintura e quadril Tuas curvas, teus contornos Fico pasmo, fico pouco, fico touro És viola ou mulher? É, só te faltas pernas e pés Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos A certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo o teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens cintura, tens orelha e usas brincos Tens quadril, me encanto só de te olhar Fico pasmo, fico bobo, fico touro Ao te ouvir numa música qualquer Vejo tuas curvas, tua boca, teus contornos Me pergunto, és viola ou mulher? Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Amém. Tenho saudades de rever o meu sertão, meu pedacinho de chão, que eu deixei tempos atrás. Toda manhã eu levantava bem cedinho, com o cantar dos passarinhos e as cascadas murmurais. Deixa, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar? Deixa, deixa pra lá, é tanta dor meu coração pode parar. Abençoado era o chão onde eu plantava, com carinho eu cuidava das vaquinhas no curral. O meu cavalo, por nome de Maiadão, era a minha condução, nas labutas do lugar. Deixa, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar? Deixa, deixa pra lá, é tanta dor meu coração pode parar. Hoje distante do meu pedaço de chão, aperta meu coração, dá vontade de chorar. Peço ao bom Deus que dê sempre proteção, ao caboclo do sertão, que trabalha sem cessar. Deixa, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar? Deixa, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar? Ainda tenho no peito um coração sertanejo, que sofre com os efeitos dos absurdos que vejo. Nossa música raiz, aos poucos foi a grudada, o que hoje faz sucesso sem receio, eu confesso. Sertanejo não tem nada, como posso aceitar? O que está acontecendo, quem não sabe nem cantar, com a música enriquecendo. Não dá pra conter o pranto, e meu rosto rola, aproveitando o incêndio. Muito dizem sertanejo, sem conhecer a viola. O que fizeram com a poesia, é um fato lamentável, a música de hoje em dia, é um produto descartável. Coração dentro do peito, jora, sofre e reclama. É triste ouvir o autor, e pra falar de amor, precisa falar de cama. Como posso aceitar, o que está acontecendo, quem não sabe nem cantar, com a música enriquecendo. Não dá pra conter o pranto, e meu rosto rola. Aproveitando o incêndio, muitos dizem sertanejo, sem conhecer a viola. Aproveitando o incêndio, muitos dizem sertanejo, sem conhecer a viola. Aproveitando o incêndio, muitos dizem sertanejo, sem conhecer a viola. Mais uma,альberish de um meu rosto no do rosto, às vezes, se tiveram formos de um jet nasceu, De um moço que viajava, gostava da faidar. Numa vestra de domingo, ele chegou numa cidade. Ele chegou numa cidade. Foi no clube dançar, vai. Aproveitando o incêndio, andere da mocidade. Encontrou com uma mocinha. Os dois dançar, vai. A vontade Antes do galo cantar Regulava onze horas A moça falou pra ele Eu preciso ir embora A noite está chubiscando Mas a sua capa escora Você vai junto comigo Os dois saíram pra fora Saíram de braços dados Na rua contando histórias Chegaram lá na avenida Fizeram a separação Ela foi pra casa dela E ele foi pra pensão Deixando seu endereço Sobre escrito no cartão Levou a capa do moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta No portão O velho mandou entrar E sentou numa cadeira E pegaram conversar Perguntou da sua filha O velho pegou chorar A minha filha caçula Que chamava parecida Tá fazendo muito tempo E ela foi falecida Morreu foi pro cemitério E já passou pra outra vida A minha filha caçula O moço falou pro velho Com a voz meia tremida Ontem estive com ela Ontem estive com ela A minha filha Só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele Foram andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá Que eu sou a te afeira Que eu sou uma fã Que eu sou a te afeira Que eu sou a te afeira E a minha filha Que eu sou a te afeira Que eu sou o seu Quando fico sem assunto Pra escrever os meus versos Saio pra fora do rancho E contemplo o universo Vendo as belezas do mundo Me vem assuntos diversos Com as enchentes nos rios Vejo o varjão subinércio Firmo os olhos no infinito E vejo um quadro bonito Com nosso pai eu converso Eu contemplo a imensidão Por entre verde e campina Até onde a vista alcança Vejo beleza divina O sol nasce avermelhado Com sua luz matutina Aquecendo toda a terra Vai apagando a neblina Quando a natureza dorme Eu sinto um prazer enorme Pois a noite me fascina Música O Criador do Universo Abençoou meu recanto A vida que estou levando É feita de mil encantos Até as aves noturnas Me envolvem com o seu canto Nos olhos da madrugada Orvalho é gota de pranto O silêncio faz a soite Quando o negro me dá noite Cobre tudo com seu manto Música No correr dos dias meus Em tudo aquilo que faço Sinto a presença de Deus Acompanhando meus passos Música Se a tristeza me rodeia Pra não cair no fracasso Pego na viola e ponteio Solidão mando pro espaço Pra não dar lugar ao pranto Ao invés de chorar eu canto Com a viola em meus braços Música Pra não dar lugar ao pranto Ao invés de chorar eu canto Com a viola em meus braços Música 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 Música